Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer tudo que a minha irmã desenhar Eu vou fazer E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal Então, solta a vinheta Então pessoal, isso mesmo que vocês escutaram A Manu está aqui com um painelzinho Isso mesmo, gente De escrever e apagar E tudo que ela desenhar, não vai escrever, lembrando Tudo que ela desenhar, eu vou ter que cumprir, entendeu? Então, gente, olha, o meu desenho, ele não é muito bom Deixa eu mostrar pra vocês o meu pinguim Ela tá desenhando ali Agora eu vou virar o pinguim, então Olha, gente, que eu vou desenhar um ótimo Eu vou virar o pinguim, então Vai Então Olha, espera, espera Ah, agora sim, a Manu desenha aqui, gente Vou virar o pinguim, é a primeira coisa Qual o som do pinguim faz? O pinguim faz só Agora vamos apagar Ele vai transformar ela de novo Trouxe ela mesmo Tá Então, enquanto a Manu faz isso aí Eu posso ficar tranquila Porque, tipo assim, eu não vou ter que fazer nada mesmo É só imitar animal E eu vou inventar uma coisa agora O que foi, Manu? Ah, não, gente Tudo que eu desenho Tá, então eu não posso ver Eu tenho só depois que ela fizer Gente, olha que lindo Que isso, Manu? Vocês vão ver A maior parte desse desafio Vai ser a Manu tentando fazer o desenho Vai, né? Eu apago Mas não precisa ser perfeccionizado Tá, o desenho Bíblia, você vai fazer o meu desenho Tá, gente Aposto que se fosse eu Eu ia desenhar melhor Ai, o que vocês acham, hein? Real Entendeu? Entendeu? Não, tudo isso Eu vou fazer só um pinguim mesmo Não, a Milena é uma ótima desenhista Eu sou mesmo, gente Olha, depois Quem sabe em outro vídeo Eu mostre pra vocês Alguns desenhos meus Que eu tenho em uma pasta amarela Muito linda Que a mamãe comprou pra mim, né? Gente, a Estéia tá quase ficando pronta A pasta era pra escola Mas aí eu usei pra quatro desenhos Porque na escola não é só desenhar Alguém falou alguma coisa E aí falou alguma coisa Olha Suelhinha, gente Ah, mas é uma Tá acabando, gente Sempre no final da prova Sempre fazendo desenho Eu consegui Então vai Deixa eu primeiro mostrar pro pessoal Que é isso? A cara do meu meu Tem que ser Gente Isso daqui Gente A minha cama E você é isso daqui E aqui você pensando Que a cama tá toda arrumadinha Pra você arrumar Ah, então eu vou ter que arrumar a sua cama Vai Olha aqui Olha aqui O travesseiro aqui O travesseiro ali Aí aquela coberta ali E essa coberta aqui Que bonito, hein, Manu? Deixa outra coisa mais legal Entendeu? Vai, Milena Pode arrumar que eu tô esterendo Tá bom Que bem pleno E já vou pensar na próxima coisa Gente, vocês estão vendo? Três cobertas aqui, entendeu? Um lençol e duas cobertas Por quê? Gente, tá muito frio Tá muito frio Agora tá tipo de manhã Sempre ficando meio calor Mas de noitinho Você pode desenhar aí Que a Manu vai me dar uma ajudinha Eu acho legal, entendeu? Porque a gente fez eu aqui Ah, não Já, gente Eu tive uma ideia Manuela, o que você tem de daria aí? É quando você acabar de arrumar a cama Vai haver com você Com a cama E com outra coisa Que eu não vou tentar falar Ai, meu Deus Tanta dente Ai, a Manuela só inventa ideia, gente É difícil agora de tudo É fazer isso aqui Ó, maluquinha, ótimo Que isso, maluquinha Que isso Ai, gente, isso é muito difícil Entendeu? Vocês vão ficar entediados aí Para me pegar mais essa cama Porque a Manuela desenhou isso E não quis me ajudar Manu Oi Você pode puxar a menção Aí só para a menina que dá a volta Para o maluquinha Que isso é muito boa, gente Ah, eu devia ter desenhado A Manuela pedindo isso Da replay, sabe, gente? Ah, que linda Manuela, a minha irmã que ajuda De propósito Eu vou arrumar a cama A Manuela bem mais mal arrumada assim Porque a minha Eu arrumo bem arrumada Eu não posso você arrumar de novo? Não, não Eu já estou escondendo a bagunça Tá, gente Estou quase acabando Gente, eu vou desenhar E aqui, olha O que eu pensei agora Isso é o Manuel O que você pensa? O que você sempre pensa? Em ideias malvadas? Esse não é malvado, não Eu acho muito fofo, né? Eu sei das suas fofurices Gente, meu desenho em branco não é bom Bom Pronto Já estou desenhando o que a minha irmã não vai fazer Uou, uou, uou Vamos gravar, gente, né? É uma coisa bem bonita O que é uma coisa bem bonita? Nada, nada Espera Fica ali, fica ali Quando você vai falar nação Aprecio a minha linda dança Produção Produção, você conhece essas danças Não é da sua época? É, não É da época da sua avó Não, é da época da minha mãe Primeiro para a produção Não Entendeu? Não Nossa Nossa O que é isso? What? What? Primeiramente, eu desenhei você Fazendo uma tapioca para mim Bastante Nutella Aqui, ó Ela aqui, ó No fogo No fogo? No fogão No fogão No fogo Bora Agora eu vou acelerar as coisas Fazer uma coisa de aceleração Para eu ir mais rápido Então você está dando muita hora Pronto Acelera Eu acelerei, acelerei Acelerei Ai meu Deus Corre Eu como pego a terra dele Corre Sai fora Sai fora Ai meu Deus Cadê? Eu não sei o que eu vou pegar Eu vou diminuir a velocidade Porque você está correndo muito Você pode acabar caindo Pronto Pronto Finalmente Agora Especialidade da chave Milano Peraí, peraí Você sabe fazer É Tapioca, né? Eu sei Às vezes fica meio que estranhaçada E às vezes não fica Bem crocante Mas eu sei Não é igual a tapioca da produção Que é uma delicinha É outra tapioca É outra versão Ah, mas essa é boa também Ai, ai, ai O que ela está fazendo Isso eu não me engano Aqui, Milano Vou mostrar minhas artes Vai limpar Não Ela vai limpar Eu não posso Eu não posso Não Não vai Eu vou descer que a grana está limpando Não Não pode fazer Eu vou Vou esperar aqui, né? Porque se eu apagar aqui Ela não vai fazer, né? Espera Ah, não Já vou descer que ela é queimcida Ela passou muito mal Vai lá, saco Demora Ah, ficou bom, né? Eu vou ajudar a mais Nutella, né? Eu vou colocar muita pouca Nutella pra ela O que? Ela não pediu a quantidade de Nutella Então, já que ela não pediu a quantidade de Nutella Eu vou colocar muita pouca Nutella pra ela Não, não, não Milana Depois você limpa esse fogão Você não pediu muito Ela pode comer Então tá, agora você vai limpar Só pra você ter coca bem pouquinho Você quer mais Nutella Ou pode ser só isso? Olha só Esse que você fez uma tapiaça bem pequenininha, né? Bem pequenininha, né? Então, ó Você que pediu Tá pronta Meu desenho Eu aqui feliz comendo E a Milene tá limpando Porque ela fez a baguncinha, né? Não tô limpando nada Tá, vai limpar É, tem que ajudar a mamãe produção, né? Tem Quanto a gente dá a mamãe produção? Agora pode limpar Olha Que malvada, hein? Que malvada Eu tô ajudando a mamãe produção Porque olha Você fala assim Olha o que eu sei fazer Olha Verdade Agora a mamãe é uma pessoa Eu? Então, tchau Bora Então, pessoal Depois de eu ter arrumado a cama da Manu Feito o café dela Limpado toda a bagunça Que eu acabei fazendo Então, por acidente A Manu falou assim Mi, vamos lá pro seu banheiro Que eu tenho uma surpresa pra você E não é muito boa Agora eu não posso ver o que ela tá desenhando, entendeu? Espera, eu já acabei Já acabou? Não Essa produção vai tendendo É impossível Ai, meu Deus Entendeu? Não Deixa eu ver Quem que é quem? Essa aqui é você, né? Que tem o cabelo mais longo Sim E essa daqui é você Você tá rindo? Tô rindo de você Por que eu tô assim? É porque você... Tá vendo isso aqui que é um batom? Ah, é um batom? Não Não, não pode Uma maquiagem Uma maquiagem, não Você vai... Você é de palhacinha Ah, não Por isso que eu desenhei assim, né? Sério? Sim Tá, gente Então eu já vou começar Mais uma coisa Não preciso mais fazer Tipo assim, a pele Porque eu já passei base, né? Porque eu já fico arrumada Então Então, licença, ensinei Por culpa da Manu Eu vou ter que fazer essas coisas Que não são coisas legais São coisas legais Então, ó Já vou começar assim Begando aqui, ó Tem que ser bem forte Bem forte Bem forte? Uhum Então eu vou começar com o nariz Eu pego aqui Minha paleta é colorida Vermelho Pronto, pronto Eu já não ia ficar bonita mesmo? Agora eu vou tirar uma foto Passar nesse top Não! Então, bora Tá, gente Como a Manu me pediu Simplesmente Agora eu vou tirar uma foto De palhaça Deixa eu olhar o cabelinho Tem que postar no gestão Tem Tá escrito ali no desejo Tá, mesmo Tá, gente Essa aqui é a foto, tá? Satosfeitos? Calma, ele tá processando a foto Tá Vai ser essa foto, Manuela Vai ser essa foto com ela Então já posta Então já posta Ela não postou Tá bom Então eu vou postar Vai, gente Vocês são muito malvados Vocês são muito malvados, sério Vê se eu aguento isso Arruma a cama dela Faça o café dela Limpa a bagunça Depois com a cara de palhacinha Agora outro desafio Que eu não sei mais, entendeu? É Eu não sei Esse aqui você entendeu, né? Ah... Não Não Gente Não? Não Posso ver? Não Eu tô esperando, gente Eu tô esperando Ah Entendeu? O que é isso? Aqui é a piscina Não É a piscina Aqui é essa Aqui é Milena Não, não Não Pular da piscina E não posta Tatiou Mas nem tem som mais Olha essa maquiagem Mas tem que pegar Pra ficar tudo boa Ah, eu tenho que desenhar Com a maquiagem Pra parecer que ela tirou Ah, não Vai logo, Mi É um É dois É três É quatro E... Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Não, não, não Não, como é que eu tô fazendo aqui? Ah, não Dez Já pode sair Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não, não Então foi isso, pessoal Acabou já É, foi prometido Então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado Um Beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau, tchau Eu esqueci Eu tava com o machucado Tá vendo muito Ah